Fala meus amigos que acompanham o canal Segredo das Placas, sejam bem-vindos então para mais um vídeo aí do nosso canal. Hoje vamos estar falando então sobre esta ferramentinha aqui, né? Ferro de solda, estanhador, né? Como queiram chamá-lo. Eu vejo que o pessoal tem muitas dúvidas sobre essa ferramenta aqui, bem simples, bem básica, né? O pessoal acha que é só ligar na tomada e já sair usando, né? Ou tem dúvidas também sobre a sua potência, né? Qual estanhador é o melhor? Né? 30, 40, 60 watts? Qual é o melhor? Qual que eu escolho? Então eu vou estar falando sobre tudo isso neste vídeo, os cuidados, qual que é o melhor ferro de solda, para a gente estar trabalhando então no reparo aí das placas eletrônicas. Então você que está chegando aí no canal agora, que ainda não é inscrito, já corre aqui embaixo e já se inscreve, né? No botão ali, inscrever-se, certo? E deixa aquele gostei aí, né? No vídeo que isso ajuda aí o crescimento do nosso canal. Então isso aqui, né pessoal? Ferro de solda, estanhador, né? Todo mundo aí acredita que já conhece, quem trabalha aí com parte elétrica, né? Enfim, eletrônica, né? Na eletrônica a gente usa muito essa ferramenta. Porém, para a gente estar trabalhando com ela, tem que ter certos cuidados aí então, né? Com essa ferramenta, para ela ter uma vida útil aí maior. E a gente ter uma qualidade ali, né? Melhor do nosso trabalho lá na solda da placa. Que é essencial, né? A solda da placa. Uma solda aí de má qualidade, uma solda fria, vai fazer então com que o circuito não funcione corretamente. Então não é só chegar lá e jogar a solda de qualquer jeito, né? Que vai funcionar. Não! Tem que ter certos cuidados aí com esta ferramenta. Primeiro cuidado então que a gente vai ter que ter com ela, é a parte aí da limpeza da ponteira, né? Não é só então ligar na tomada lá e já sair soldando. Não! A gente tem que ter um cuidado aí grande com a parte então aí da limpeza, né? Obviamente da placa lá onde a gente vai estar realizando a soldagem e do estanhador então. Então vou estar mostrando aí para vocês, né? A ponteira aí dele, ó. Estão vendo, ó? Essa é a ponteira então do estanhador. Eu vou... ele está bem quente já, né? Já tem algum tempo que ele está ligado, já ele está bem quente aqui na ponta. Então eu já posso já soldar lá na placa, né? Pegar uma plaquinha aí e já sair soldando lá com ele dessa forma? Não! É bom, né? Você fazer uma limpeza então aí na sua ponteira, né? Como é que faz essa limpeza então? Com pano, né? Como é que faz essa limpeza? Vou estar ensinando então agora aí como é que se fazia essa limpeza. Você vai pegar um pouquinho aí de estanho, tá? Um pouquinho de estanho. E vai então passar, né? Na ponteira dele aí. Tá? Passa um pouquinho aí na ponteira dele, né? Nota que ele já está bem quente. Então eu tenho outro... Eu tenho isso aqui para mim estar jogando aqui, né? A solda. O excesso de solda. Certo? Notem, né? Ficou bastante sujo a ponta. Então o que eu vou fazer agora com isso aqui? Eu vou pegar... Essa esponja aqui que vem junto, né? Quando a gente compra o ferro de solda vem essa esponja aqui junto. É uma esponja vegetal. Então isso aqui serve então para a gente estar limpando, né? A ponteira aí do nosso estanhador, pessoal. Vou pegar um pouquinho d'água, né? A gente tem que molhar um pouquinho ela aí na água, tá? Notem que ela é bem fina, né? Olha, ela vai crescer de tamanho aí quando eu colocar ela aí na água. Certo? Agora eu vou tirar um pouco o excesso aí de água. Deixar ela então, né? Levemente umedecida. Correto? E agora sim, galera. Agora sim, ó. Eu vou poder estar então fazendo a limpeza então aí da ponteira do meu estanhador. Tá? Uns movimentos aí leves. Tá certo? Bacana então, ó. Bacana, bacana, bacana. Já está aí pronta, né? A ponteira aí para a gente dar início então aos trabalhos. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficou então. Olha lá, ó. A ponteira, pessoal, ela tem que ficar assim, ó. Bem limpa, tá? Bem limpa e brilhante. Tá? Se ela tiver aí preta, né? Se ela não fizer isso aqui, ó. Se a ponteira não fizer isso daqui, ó. Se ela não fizer isso aqui, ela não está então apta, né? A estar soldando placas eletrônicas. Talvez aí soldar um fio no outro, né? É uma coisa. Mas soldar ali na placa é outra, né? A gente tem que ter uma ponteira aí, uma ferramenta então legal, né? De qualidade aí. Que esteja em perfeito estado. Então vocês aprenderam então a limpeza da ponteira. Ela é essencial, né? Então eu faço uma soldinha aqui, boto o estenhador lá na hora que eu vou soldar novamente. Eu venho aqui de novo, né? E limpo ali a ponteira dele. Tá? Toda hora eu estou limpando aí, né? Para a ponteira aí ficar então bem brilhante, bem limpa. Para que essa impureza então não vá me atrapalhar lá na hora da soldar. Então muita gente aí faz o que, né? Ah, minha ponteira do estenhador ela está preta. Ela só dá bolinha, né? Ela não estanha. Ela fica assim, ó. Ela fica assim, ó. Minha ponteira do estenhador, ó. Ela fica assim. Tá certo isso? Né, ó. Ela só faz isso. Tá certo? Não, galera. Ela tem que fazer isto aqui que eu mostrei, ó. Tá? Isso aqui, ó. É uma ponteira de estenhador. Tá? Ah, minha ponteira não faz mais isso. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou lixar lá no esmeril, né? Eu vou pegar uma lixa e vou lixar. Não, isso detona. Isso assassina a ponteira do estenhador, né? Então vocês não podem jamais aí lixar lá no esmeril ou pegar uma lixa, né? Fina aí e tá lixando a ponta, tá? Porque essa ponteira, ela tem uma camada, né? Que se você lixar, você estraga. Então essa camada protetora ali da ponteira estraga então a ponteira. Então o que que você vai fazer se a sua ponteira não tem mais conserto? Tem que trocar o estenhador por um novo? Não necessariamente, né? Você viu ali que aqui tem um parafuso, ó. Aqui tem um parafusinho Philips, né? Você então vai tirar o estenhador da tomada, lógico, né? Vai deixar ele esfriar um tempo. E vai então remover esse parafuso e tirar a ponteira fora. Tá? Então aqui eu até tenho algumas ponteiras aqui que eu separei para mostrar para vocês. Que vocês podem estar substituindo. Então somente a ponteira, não precisa substituir todo o ferro de solda. Olha aqui essa ponteira, olha que maravilha, ó. Novinha, 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 tá? Essa aqui é uma ponteira bem velha, ó. Que eu usei aí por bastante tempo. Chegou até dar um buraco nela ali, né? Chegou quase cortar a ponteira. Tanto que eu usei ela. Então essas ponteiras que vocês encontram nas lojas de eletrônica. Vocês levam o ferro de solda junto, né? Mostra para o vendedor, tem que ter o mesmo diâmetro aqui, tá? E você está encaixando então ali e parafusando novamente e sai com o estenhador então novinho, tá? Qual que é o melhor estenhador? 30, 40, 60 watts? Qual é que é o melhor? Todos são bons, pessoal. Não é um que é ruim, outro é bom. Todos são bons, mas cada um tem a sua aplicação, né? Por exemplo aqui, eu utilizo esse estenhador aqui para solda de placa, né? Solda de placa e eletrônica, tá? Então esse estenhador aqui, ele me serve muito bem. Ele é de 40 watts, se eu não estou enganado. Caiu a etiqueta dele, mas se eu não estou enganado ele é de 40 watts. Então para essa aplicação aqui, das placas, ele me serve muito bem. Já se eu for soldar um fio lá, um eletricista, né? Que faz soldas, enfim, tem que ter um estenhador mais potente, né? Ou eu vou soldar o chicote de uma lavadora, né? Eu estou, o rato roeu, enfim, os fios aí são mais grossos um pouco. Então você vai usar um estenhador de 60 watts. Mas nas placas, um estenhador de 60 watts já é muito, né? Ele já, ele pode estragar a placa, né? Porque é um estenhador muito forte, né? A ponteira já é também mais grossa e tudo mais. Então para você estar estenhando um fio é uma coisa, ó. Você aquece ali o fio e vem aqui com a solda, né? E passa então a solda nele. Então isso aqui é uma coisa, né? Isso aqui é uma coisa que a gente faz. Outra coisa é você soldar placa eletrônica. É totalmente diferente, né? Ali, ó. Ficou uma soldinha ali bacana. Mas isso aqui é uma coisa. Solda eletrônica já tem que ter um cuidado aí maior, né? Tem que ter aí uma instrução para você estar fazendo ali na placa, tá? Por que que eu digo isso? E essa plaquinha aqui acabou de chegar, né? Num cliente aí. E ele me disse, olha, eu detectei que a chave lá, né? Uma LTE12 estava com problema. Então eu substituí a chave. Mesmo assim a placa não liga. Então eu acho que não é a chave. E era a chave. Porém ele não tinha muita habilidade, né? Na hora de soldar. De repente não tinha as instruções aí corretas. Então ele acabou fazendo isso aqui, ó. Notem, ó. Ele soldou ali a microchave, né? Na placa. Porém ela ficou a solda bolota. A famosa solda aí bolota, né? Não. Isso aqui está totalmente errado. Olhem como é que fica a solda, né? Original de fábrica. Tem que ficar parecido com isso aqui. Então ele soldou de uma forma que ele danificou ali, ó. Ele danificou o circuito impresso da placa. Notem. Eu não sei se vai dar para vocês verem aí. Mas, ó. Está solto. Está solto aqui, ó. Quebrou ali, ó. Por isso que não funciona, né? A chave em si está boa. Eu testei. Mas por isso que não funciona. Ele acabou ali estragando o circuito impresso da placa. Por falta, então, do conhecimento. Talvez ele saiba utilizar um estanhador, né? Para soldar um fio no outro. Enfim. Mas na placa é diferente, pessoal. Tem outro estanhador aqui também. Deixa eu pegar e mostrar aqui para vocês. É um estanhador aí de precisão, né? Ele é uma estação aí de solda. Deixa eu deixar ele aqui de lado. Olha só. Ele é finíssimo, né? A ponteirinha dele aí. Bem fina, né? Para estar realizando aí uma solda aí de precisão. Enfim. Estão vendo, ó? Para componentes SMD, né? Então, esse estanhador aí é um estanhador de precisão. Vamos dizer assim. Então, para você estar soldando aí na placa. Enfim. Tem que ter um ferro de solda aí de qualidade. Tem que ter as instruções ali, né? Do manuseio. Como é que faz para derreter a solda e tudo mais. Essa plaquinha aqui, para vocês terem uma ideia. É uma plaquinha que eu utilizei no nosso curso de Reparem Placas. Quem é aluno aí vai conhecer essa plaquinha aqui, né? LTC10. Estava com curto, né? No microcontrolador. Então, nas últimas aulas, falando sobre placa, a gente fez, então, a substituição deste micro nas aulas. Olha só. Dá uma olhada na solda, né? Por exemplo, este componente aqui, ele requer uma solda de qualidade, né? Tem que ser uma solda aí top, né? Senão, não funciona corretamente, né? Se deixar uma solda bolota aí, uma solda fria, esse componente não vai funcionar. E não somente este componente. Vários outros aí, né? Principalmente da fonte também, requer uma solda aí de qualidade. Uma solda fria vai ocasionar um mau funcionamento, então, na placa. E o mau funcionamento da placa, né? Vocês já sabem. A lavadora, ela vai desligar sozinha. Não vai fazer os processos. Enfim. Então, muita gente aí conserta a placa. A placa desliga. A placa não funciona. Quebra a cabeça. Não sabe mais o que fazer. A solda pode estar, então, por trás disso também. Por isso que é importante você ter esse conhecimento da solda também. Beleza, então, galera. Gostaram do vídeo? Espero que tenham gostado aí do vídeo, né? Viram, então, os cuidados necessários com o estanhador, né? Vamos falar, então, nos próximos vídeos sobre estanho, né? Qual o melhor estanho? Como é que se solda? E tudo mais, tá? Outra pergunta. Ah, posso usar aquela esponjinha amarelinha de lavar louça? Eu não recomendo muito. Por quê? Porque se você usar ela e ela estiver um pouco seca, vai grudar aqui. Nossa, vai virar uma meleca, né? Você estraga a ponteira do estanhador. Então, essa esponjinha aqui, ela é super barata. Você encontra em lojas de eletrônica e dura aí, né? Uma eternidade, né? Então, aí, recomendo o uso desta esponjinha aqui. Esponja Vegetal é o nome dela. Então, gostaram do vídeo? Quem gostou? Quem não gostou? Deixa aquele like aí pra fortalecer, então, o nosso crescimento do canal. Enfim. E você, né, que não é inscrito, se inscreva. Já corre aqui embaixo, né? Em inscrever-se, já clica ali, é de graça. E vai ficar por dentro, então, de todos os vídeos novos aí que eu estarei lançando. Nosso canal aí já tem mais de 30 vídeos, né? São quase 500 mil visualizações. Eu acabei de ver aí, esses dias, né? Quase 500 mil visualizações em apenas um pouquinho mais de 30 vídeos. E eu vi que tem bastante gente que assiste os vídeos do canal, que acompanha aí o nosso canal, né? Desde o início aí, nosso canal é novo, não tem nem um ano ainda. Mas ainda não é inscrito. Então, corre aqui e se inscreve, galera. Isso ajuda aí no crescimento do nosso canal. E você não perde nenhum vídeo aí novo, né? Que eu estarei lançando. Um abraço aí a todos e até o próximo vídeo.